Eles vão percorrer todas as casas dos 223 municípios paraibanos para o levantamento social mais importante do país. Deixa eu chamar aqui a repórter Duy Borges, já está aqui posicionada, está acompanhando o início desse trabalho. Faz tempo que a gente está aguardando dois anos sem a realização por conta da pandemia, ocorre de 10 em 10 anos, mas 2020 não foi possível. Pois é, Charles, isso mesmo. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando neste momento. São mais de 3.300 recenseadores que vão circular aqui por toda a Paraíba. Eu vou conversar agora com o Roberto Salgado, ele é chefe do IBGE aqui na Paraíba e a gente já está aqui com os recenseadores. Alguns já começaram os trabalhos, não é isso? Bom dia. Isso, na verdade eles estão começando a partir desse momento, a gente está com um evento de lançamento do Censo agora pela manhã. Então a partir desse momento a gente vai começar a associar os setores aos equipamentos que eles vão trabalhar. E saindo daqui eles já começam a ir para a rua, para percorrer todos os domicílios do país, todos os domicílios desse estado, porque a nossa obrigação é com o estado da Paraíba. E eles já começam a iniciar o trabalho e a gente pede muito para que a população os receba. É muito importante ressaltar e destacar também, porque as pessoas às vezes ficam com medo de receber algumas pessoas em casa. Como é que essas pessoas vão poder identificar que é oficialmente do IBGE, as características, o estilo de roupa, porque às vezes as pessoas acabam se aproveitando desse momento para ir na casa das pessoas até cometer alguns crimes. Mas é importante destacar para o pessoal de casa qual é o tipo de estilo de roupa, qual o trabalho que eles vão estar fazendo. Bom, vamos lá. Todos os recenseadores vão vestir um colete como esse, que vão ter a identificação funcional do lado direito do peito. E o morador pode identificar, pode confirmar essa identificação do recenseador de duas formas. Uma ligando no 0800 721 8181, que vai estar escrito no próprio uniforme do recenseador. Ou melhor ainda, uma forma totalmente, até mais segura, acessando o site do IBGE. Tem um caminho mais curto, que é respondendo.ibge.gov.br. O morador pede o CPF ou a matrícula ou o RG do recenseador e acessa o sistema, pode ser do celular, e acessa o sistema, vai estar lá identificando o recenseador, ele clica naquela aba, coloca esses dados, já aparece a foto com todos os dados do recenseador. Todos os recenseadores já estão cadastrados no sistema do IBGE, então é fácil fazer essa confirmação. Caso o morador se sente inseguro, ele pode fazer a confirmação e a partir daí começar a entrevista. Vale lembrar que os nossos recenseadores já estão orientados a aguardar essa identificação, se o morador achar por bem. Outra coisa muito importante, a gente está também fazendo contato, e a gente está aqui, inclusive, com a participação do comandante da Polícia Militar da Paraíba, acompanhando a nossa operação. A gente tem uma forma de, a gente já está combinando, e já combinamos com eles, de passar a identificação de todos os nossos recenseadores para a Polícia Militar, para o CIOP. Então, a gente está muito preocupado com essas questões de segurança, para deixar o morador à vontade, para que ele possa receber e responder ao IBGE. O morador se sentiu seguro, recebeu o recenseador na casa. Quais os questionamentos vão ser feitos pelo profissional? São três temáticas. A temática demográfica, que envolve a própria contagem, que é a essência de um censo, é a contagem da população. A temática econômica e a temática social. Vão ser feitas perguntas para os moradores, basicamente começando com características do domicílio. Então, vai perguntar, tipos de perguntas, se o domicílio recebe água encanada, água tratada ou não. Como é feito o descarte do esgoto, do lixo, passando por questões de nupcialidade, identificar o morador com cor ou raça. Então, é uma série de questões que vão passar por essas temáticas. A primeira questão é a temática demográfica. Quantos somos? Passando pelas temáticas sociais e econômicas. Vão perguntar sobre renda, também, o quanto que a renda de cada morador, aqueles que trabalham, ocupação. São muitas questões. São dois tipos de questionário. O questionário básico, que vai ser aplicado para todos os moradores, é um questionário um pouco mais curto, pode demorar de três minutos a cinco. Depende da dinâmica da entrevista. E tem o questionário da amostra, que são menos questionários, menos pessoas vão ser abordadas com esse questionário. O recensador não sabe qual questionário ele vai aplicar. Na hora que ele abre o equipamento, que ele abre o domicílio, é que ele fica sabendo qual questionário está sendo aplicado. O questionário da amostra é um questionário um pouco mais longo. Pode demorar uns 15 minutos para responder. A gente pede paciência para o morador que receba. Mas, quando acontecer de ser um questionário um pouquinho maior, tem um pouquinho de paciência, que as informações são muito importantes para o nosso país. Isso. Muito obrigada pelas informações. Então, a partir de hoje, você vai poder receber os recenseadores na sua casa com essas dicas, com todos os cuidados, prestar atenção também. Então, até o dia 31 de outubro, essa pesquisa do Censo Demográfico 2022 vai estar sendo realizada aqui em toda a Paraíba também e no Brasil inteiro. Charles, volto com você. Ok, Duy. Muito obrigado pelas suas informações. A gente segue acompanhando esse trabalho do IBGE, que é fundamental, viu? São através dessas informações que o poder público verifica a aplicação de políticas públicas. O município, o Estado, o governo federal têm em posse essas informações, perfil da população de determinada região para embasar as políticas públicas. E a gente ficou aí 10 anos sem realizar esse censo fundamental, um censo muito importante. Se você abrir agora, por exemplo, o site do IBGE e precisar de uma informação, querer saber quantas pessoas de determinado gênero tem aí no seu bairro, você vai ter uma informação lá de 2010 que não representa a realidade. Por isso que é necessário atualizar essa informação, atualizar todas essas informações. Respondendo.ibge.gov.br ou 0800 721 8161, é isso? 8181. Caso você tenha qualquer receio, dúvida com relação ao recenseador que está aí batendo a sua porta, entre em contato através desses canais aqui que você vai ter informação sobre a veracidade desse profissional que está por aí. Deixa eu chamar a Betinho Nascimento. Alves.